Fala aí galera, vamos jogar hoje um pouco aqui de Street Fighter 5 com o nosso grande ninja Zeku. A gente vai começar com a tomar uma game aqui, né? Tomar cuidado com o ímpeto dela. E eu realmente não sei. Oh, Kanzuki Beach. Eu adoro essa frase, né? Praia da Kanzuki. Essa frase é muito interessante. Ela é maneiríssima, né, cara? Ela é proibida em campeonatos por causa da água. Que eu acho que alguns golpes do Bird fica... Os golpes do Bird não dá pra ver. Eu acho que o Vitrigerulo dá o sim também. Fica por baixo d'água. Algumas coisas que acabam, né, em alto nível. A bomba da E-Book, eu acho também. Qualquer coisa que fique presa assim no chão, né? Fica, acho que debaixo d'água e não dá pra ver. Mas olha que fase maneira, né? Muito interessante. Tá com três palitinhos de conexão, né? Um pouquinho lag. A gente começa com um pouquinho lag, mas... Tudo bem, dá pra gente jogar. A gente acaba pegando aqui um close counter. A gente não consegue punir bem, né? Bom chute médio. Tá, esse aqui dá pra punir. Pena que eu puni errado, né? A gente consegue Crizz Up. Vamos pro nosso combo normal. A gente tá matando a pressão. Bom que a nossa... Spiral Arrow também dá pra punir. Como dá o I-X? O I-X fica fácil da gente já tirar a vida dela completa, né? Ela acabou errando alguns Spiral Arrows. Que acabou comprometendo, né? Tá, a gente começa com o anti-aéreo aqui da gente. Nosso anti-aéreo... É, nosso anti-aéreo não. Nosso Crizz Up pega. A gente tenta continuar matando a pressão. É a segunda vez que a gente toma esse golpe. Dá pra punir, mas eu fui lento pra punir, né? Eu puni mal. Tá, isso aqui dá pra gente punir. Outra punição... É a segunda vez que a gente tem um anti-aéreo aqui da gente. É a segunda vez que a gente tem um anti-aéreo aqui da gente. Eu gosto de usar esse V-Trigger 2 em situações de combos. É, o combo básico, né? O que você entra no Crizz Up. Então, é... Ajoelhada, soco médio. É, chute médio em pé, soco médio em pé. É, é... Ser pra trás com um chute fraco. Ser pra frente com um chute fraco. Aí depois você dá o V-Trigger. Vamos pra próxima luta. Vou tentar mostrar na próxima luta. Beleza, vamos contra o Ryu agora, né? Tem que tomar cuidado com o dash agarral, né? Tipo, eles gostam... A maioria dos rios gostam de fazer o seguinte, é... O target combo, né? Ou soco médio em pé, soco médio abaixado, Hadouken. Logo em seguida, eles esperam um pouquinho, dão um dash agarral. Ou... Simplesmente depois de um chute médio abaixado, um soco médio. É bem comum, bom o Hadouken dele. A gente consegue... Opa, já tá preparado ali com o Shoryuken, né? Assim a gente erra da nossa parte, bom agarrão dele. Calma, vamos até a calma aqui. Ele dá o soco fraco. Logo em seguida dá o Hadouken. Nossa, soco médio acaba pegando, né? Isso aqui dá pra... Opa, não deu pra gente punir. Talvez seja muito lento a rasteira do Zeco, não sei. Ou a gente... Demorou, né? A gente falhou no tempo. Investamos mal, né? Ele tá sendo muito mais paciente do que a gente. Ele pulou, né? Tá, dessa vez ele... Que reversou errado. A gente já vai tentar um Christ Up. Mas erramos e acabamos levando agarrão. Vamos com calma aqui, ó. Pô, a defesa dele. Ele ficou bem mais paciente do que a gente, né? A gente tem que tentar usar mais os footsies. Olha nessa, é um jogador... Tá jogando bem paciente contra a gente. Pulando pouco, né? Tentou dar o... Ele gosta de... De dar anti-aéreo com o botão, né? Que nem o... Nem o gosto também de dar... Bom pulo, né? Ótimo pulo dele. Ele dá anti-aéreo com o soco fraco. Tá sendo bem efetivo. Reversamos mal. A sorte é que ele não puniu tão bem, né? Podia ter sido bem pior pra gente. Isso aqui eu creio que dá pra punir. Eu... Terrei o tempo da punição, né? Vamos tentar jogar um pouco mais agressivo. A gente vai tentar uma frame trap com o soco médio agora, hein? Acaba funcionando. A gente consegue o stun, né? E o round. Caramba, a gente jogou um pouco mais agressivo. Tentou algumas frame traps e funcionou. E a gente conseguiu trocar pro... Mudar um pouco... Bons pulos dele, né? Ele tá pulando bem. Calma, manda o strike. A gente defende. Ele dá um Shiryuken pensando que a gente vai continuar o golpe. Será que ele pula? Tá, ele tá pulando bastante. Dessa vez a gente já conseguiu acessar bastante os golpes, né? Nossa, ali era o Yexo. Acabou não saindo. Dessa vez a gente consegue pulir. E a frame trap com o chute médio funcionou, né? Uma ótima luta. A gente ficou... NU! Na beira ali da derrota, né? A gente... No segundo round agora. A gente conseguiu um comebackzinho, mas... A gente venceu com muito pouco. Foi sorte nessa parte. Nossa, a frame trap acaba entrando. Vamos ver se ele vai de novo. Começamos bem, né? Uma ótima luta. Luta muito boa. Eu não sei se é a primeira luta. Eu peço perdão. Falei começamos, mas eu não sei se é a primeira luta. Já acabei perdendo. A luta é bem interessante. A luta é bem interessante. Vambora. Vamos repetir. Tá, ele vai pular, né? Provavelmente. Não. Acabou ficando em pé ali por um tempinho. A gente consegue pegar na rasteira. A gente continua aqui com a frame trap, mas bom o Shoryuken dele. Sente a área da nossa parte ali, né? Vamos tentar jogar um pouco mais de footsies. Demorei pra punir, né? Não tô com a punição em dia. Boa rasteira. Sempre que ele dá um chute forte, ele tenta agarrar, né? A gente tem que tomar... Ó, viu? Até ali. Até normalmente ele faz isso. Tá. Pune mal, né? A gente pega no alto. Tenta um follow-upzinho. Não dá certo. Caramba. Rasteira, rasteira, rasteira. Hum, ele tentou duas vezes o agarrão ali, né? Ele quis finalizar com o agarrão a qualquer custo. Se ele tivesse usado uma frame trap, seria funcionado. Tudo bem, a gente acabou escolhendo o pain. Optando por pular, né? São muitas frames ativas aqui. Bom antiaéreo dele. Boa defesa. Hum, ele acabou punindo mal. Era uma ótima chance de punição. Talvez a gente já aprendeu com o nosso erro, né? A gente vai punir certo. Esperar o pulo. Só antiaéreo. Tava em dia, mas o range que não tá em dia, talvez funciona. E tenta o chute forte. Calma. Vamos manter a calma aqui. Porque esse range aqui é perigoso pra gente. Tá, a gente consegue uma boa oportunidade aqui. Vamos de V-Trigger. E a gente vai tentar agora o frame trap. A gente acaba entregando o nosso plano. Mas não tem problema. Como eu falei, né? Tipo, a gente dá o soco médio, soco médio. Depois a gente fica no range certinho do chute fraco pra dar a corrida. Run, stop, run, né? Run, stop, run não, perdão. Run, stop, apenas. E um soquinho fraco ali. Pegou enquanto ele tentou um Hadouken. É uma boa luta. Gostei, gostei muito de jogar essa luta. Vamos pra próxima. Tomara que seja tão boa quanto essa aqui. Vamos mais Sakura agora, né? Tá bom. Contra Sakura. A única vez que jogamos contra Sakura de Zeco. E a gente fez briga de canelada. Vamos ver. Agora essa aqui, provavelmente... Ele vai jogar o matchup mesmo, né? Vamos aprender então o matchup da Sakura agora. Eu sei que o chute forte quando tá pulando com a Sakura... Ele é muito ambingo mesmo. O range é bom, só que você tem que dar um pouco early, né? Você tem que estar um pouquinho cedo. Vamos ver. Vamos aprendendo. Tá, acabou pegando, né? Um dos dois. Ela ganha no alto pelo alto. Ali, em vez do seu soco médio, era um chute fraco. Ela vai tentar entrar pelo alto. Já que não tá funcionando, né? Nossa, o Black Spring acaba funcionando. Nossa, o jogo funcionou bem. A gente tá conseguindo dar bastante dano, né? Beleza. Nossa, o zoning funcionou legal. Será que ela começa pulando? Não, ela pensou que eu fosse começar pulando também. Mas que o nosso range é um pouco mais do que o dela. Pega nos dois, né? O dela pega dois hits. Boa defesa dela. A gente entrou com um chute forte. Talvez tenha... Ela tenha pensado que fosse pegar no mix-up. Nosso range... Ah... Eu tentei o aéreo ali, mas não funcionou. Bom... Bom... Bom EX dela. Boa! Tinha que ser o Tatsumaki ali. Se ela desse o Tatsumaki, ia me deixar numa situação horrível de mix-up. Bom agarrão. A gente tem que defender. Bom agarrão de novo. Tentei reversar, não deu certo. A gente reversa agora, né? No último segundo a gente reversou e deu certo. Nós tomamos três agarrões. Foram agarrões muito bem aplicados, Porque eu tava esperando a Blockstream, né? Da Sakura. A Blockstream da Sakura é muito boa. Ela tem um jogo de Microwalky com seu comédio esplêndido. Eu tô falando isso porque eu jogava de Sakura, né? Sakura conseguiu me levar no... Ela conseguiu me levar até o rank diamante. Então... Ela é bem interessante. Personagem que poucas pessoas assim jogam. Porém, eu adoro a Sakura. O jogo de Microwalky com seu comédio da Sakura é muito forte. Tô com calma aqui, né? Tô tentando fazer o Zone. Finalmente entrou. Ah, tinha que ser o Tatsumaki. É que ele tá dando com o Hadouken. Ali se um Tatsumaki forte, Ela fica numa situação frente a frente Muito desconfortável pra quem tá defendendo. Ou pra quem acabou de levar, né? Nossa, o Zone vai funcionando, né? A gente vai bombando. Hum, agora levantou, né? Eu confesso pra vocês, Ela levantou correto. Porque eu cheguei a fazer o movimento. Porém, algum misclick meu aqui fez com que... Simplesmente, portanto, o chute não fosse apertado. Ela leu certo. Porém, a minha incapacidade de acertar o golpe me salvou. Tentei pelas costas. Acabei falhando. Tá, agora... Bom follow-up. Bom, boa pra me trap ali, tentando buscar pelo cross-count. Ótimo. Bom. Embora. Ótimo, ótimo. Ela jogou perfeito agora. Ela vai jogar pro canto. Será que ela vem pulando? Não. Ela veio normal. Ganhou no alto pelo alto. Agarrão. Não vou gastar minha barra agora. A gente tá quase morto. Então vou só defender, né? Ali faltou um anti-aérezinho dela com soco forte. Já tinha acabado a luta. No alto pelo alto. Ela ganha com chute fraco. Muito bom. Ela fez um round esplêndido agora. Muito bom. Legal, velho. Uma pessoa jogando de Sakura. Muito bom. A gente vai pelo alto. Não consegue pegar. Faltou, né? O anti-aéreo dela com soco fraco abaixado da... Soco forte abaixado da Sakura. É muito forte. A gente consegue pegar aqui o mix-up. A gente vai tentar uma frame trap aqui. Acabou não funcionando. Dá pra ela continuar o combo dali. Isso aqui tem que ser com chute médio. Hum, ela fez uma aposta arriscada. A gente vai continuar com os on-s. Dessa vez por cima. E X. Não saiu. Calma. A gente vai tentar agora. Por cima. Nossa, anti-aéreo preparado. Mas não pelo range bom. Hum, a gente deu sorte, hein? Ela tentou algum botão ali. Mas o nosso chute médio em pé, né? Ajoelhado do Zeco acabou funcionando. Uma boa luta. O segundo round que ela fez foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. A gente acabou prevalecendo, né? O nosso Zeco tá ganhando aí as lutas. Vamos pra próxima. Mike Bison. Toma cuidado com ele, né? A gente tem que respeitar Blockstream. A gente vai ter que encontrar algum momento. 20 vencem. E o jogo vai ter que encontrar um backdash. Não sei como é que funciona. Os anti-aéreos do Zeco também não são muito bons, né? Deve ser uma match difícil aí pro Zeco. Bem difícil mesmo. Mas vamos ver. Dentro do jogo a gente tenta elaborar algum plano, né? Algum game plan contra o Bison. E finalmente eu troquei a cor do personagem. Lembrei de trocar. O anti-aéreo pega. Pegou, mas no trade, né? Comportamento estranho ali. Comportamento não. Interação. Vai pela frente. Vai tentando usar nossos foots aqui a nosso favor, né? Ele deu um pulo muito forte, hein? Vamos defender. Vamos defender. Calma. Vamos reversar aqui. A gente reversa aqui. Bom pulo. Ele caiu bem nessas costas, né? Isso aqui dá pra gente punir tranquilo. Vamos pro jovem. A gente vai pular. Tentar o cross up. Não funcionou. Bom, bom. Vamos parar, ó. Tentar abertar um pulo dele. Com um soco fraco, né? A gente dá um soco fraco. Depois do target covo. A gente consegue salvar. Eu tentei dar a corrida pra baitar alguma coisa, mas não funcionou direito, né? Ele acabou dando a rasteira. Bom devil reverse. Começando bem, né? Tentei reversar. Não tive velocidade no dedo pra reversar. Vamos pelo alto. A gente espera a rasteira. Nossa, eu dei o golpe, mas não saiu, hein? Finalmente um anti-aéreo nosso. A gente consegue um bom combo. A gente já vai no follow-up aqui, ó. Mas ele dá um bom backdash. A gente não respeita muito o combo dele. Ele vai tentar vir por cima. A gente erra o timing. Ali o risco de perder mais vida era bem alto. Vamos trocar. A gente vai tentar uma frame trap dessa vez de soco médio. Que acaba funcionando, né? Vamos de rodar um 2x. Acabou que a gente ganhou nos trades, né? A gente perdeu 50% da nossa vida ainda. Bem rápido. Acabou que a gente... Nossas frame traps acabaram entrando legal. O anti-aéreo do... O anti-aéreo do... O anti-aéreo do Zeco provavelmente vai ter que ser o... Ou vai ter que ser um... Um dash under pra passar pelo Devil Reverse. Tentar pegar ele numa situação de cross under. Porque dar esse soco forte é bem perigoso, né? Eu não sei... Tem que ver como é que os outros... Outros jogadores de Zeco estão fazendo isso. Porque... Uma situação perigosa. Vamos tentar pelo cross under, né? Bom anti-aéreo. Ótima punição. Desafiei ali o Psycho... O Psycho... O Psycho X. De alguma forma eu consegui ganhar. Ele tenta a rasteira. Rasteira corretíssima. Muito bem aplicada. Enquanto a gente tá bufando ainda o... Talvez a gente tava esperto. Ó, jab anti-aéreo. Quem fala que o jab anti-aéreo morreu... Não é verdade. Vamos reversar. Vamos reversar. Já por baixo. Vamos tentar o cross under. Acabou caindo pela frente. Interação bem estranha, né? Vamos ver como é que a gente vai cair aqui. A gente tenta frame trap de todos os cantos. Nenhuma funciona. Calma. Tentei apertar o botão da rasteira. Não deu muito certo, né? Pra gente. Boa interação dele ali. Bom, Devil Reverse. Vamos manter a calma aqui. É perigoso. Boa. Isso aí dá pra pra ele punir, né? Tentei pular, mas o soco médio dele funcionou bem. Tá bom. Foi bom. A gente tem que tentar mais resets. Mais formas de conseguir mix-up ali. É, imaginei que ele fosse entrar a rasteira, mas mesmo sabendo, acabou funcionando. Boa defesa dele, né? Jab anti-aéreo. Funcionando bem contra o Zeco. Bom cross-up dele. Ótimo cross-up. Capim não respeitando essa vez. Paguei caro por isso. Uh, ele errou o tempo da ajoelhada ali. A gente vai tentar frame trap. Acaba funcionando. A gente não consegue o combo. Tá ali dá pra ele punir tranquilo, né? Ele pula bem e tá num jogo meio estranho aqui de observação, quanto minha quanto dele. Capaz dele tentar a rasteira. A gente reversa mesmo. Nossa! É erradíssimo o nosso golpe. Hum, a gente consegue uma boa forma de entrar com o Lee Trigger. Não é o suficiente ainda. A gente vai respeitar a Critical Art. Certo, a gente conseguiu beitar. A gente tinha que respeitar essa Critical Art. Por isso que eu dei os dois soquinhos. Pra ver se ele vai... Pensar, né? Tentar fazer ele pensar que nós íamos tentar alguma coisa. Nossa, não respeitei. Fui punido de forma exemplar. Muito bom o dano. Prime Trap com o chute médio funcionando. A gente ganha no alto pelo alto. Cry thunder. Boa defesa dele. Tento 3 gun, né? Vamos pelas costas. A gente vai fazer... Ah! Como ele já descobriu que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer o seguinte, ó. Acabou que nosso golpe não pegou, né? Reverse forma horrível. Ele ainda consegue o combo. Ótima punição. Eu tentei o meu soco médio. Não deu muito certo. Ah! E a gente tomou Stomp X. Tira muita vida. Foi uma boa partida. Boa não. Foi ótima, né? Ótima a partida. Muito boa. Só menos que ele vai de novo, né? A gente tentou pular ali numa hora que a gente tinha que defender, né? Mas acontece. A gente tentou fazer uma escolha, escolheu errado. A gente perdeu bastante vida, né? Nossos erros. A gente errou muito o... O reverso ao IEG. Talvez a gente vai ter que segurar mais nessa partida aqui. Porque ele se adaptou bem. Isso aí dá pra ele punir. Ele tenta o... Bom anti-aéreo dele. A gente reversa com o fraco. Ótimo. Ele reversa. A gente reversa também. Reversa não. A gente levanta com o botão. Tentei a rasteira. Não funcionou, gente. Acabou só levando... Calma, né? Tá funcionando muito bem pra gente. Isso aqui dá pra gente punir. Caramba, não deu. Boa defesa dele. A gente vai pela frente. Tentei baitar algum pulo dele. Outros repensam errados da gente. A gente perde uma boa vida. Tentei levantar com o soco fraco. Não tá dando muito certo. Tá, ele deu o Devil Reverse. A gente acaba passando por baixo na sorte. A gente vai tentar essa frame trap. Ele defende muito bem. Gente... Ah... O erro... Muito ruim da nossa parte, né? O erro de execução. Não tá gente combo. Eu não tô acostumado ainda com tá gente combo. A gente erra e acaba... Sendo a nossa derrota. Apenas do round. A gente não perdeu a partida ainda. Vamos tentar tirar o máximo de vida. Frame trap com o soco médio. Ele defende muito bem. Bastante defensivo aqui no canto, né? Bom anti-aéreo dele. Ele tá dando anti-aéreo todas as vezes com... Com um pulo, né? A gente pode tentar usar isso a nosso favor. Ó... Sempre com pulo. A gente tenta dar um early aqui, ó. Tá? Vamos fazer o seguinte. Sabendo disso... Ó... A gente já vai apertar o botão antes. Vamos reversar aqui. Boa ativação dele. Ótimo, ótimo. Curse counter. A gente perde muita vida. Vai reversar aqui. Pensei que ele fosse agarrar, né? A gente tava no range do troll loop. Falei, melhor a gente reversar. Eu deixo agarrar ali algo bem... Bem suave pra ele fazer. O anti-aéreo lento da nossa parte. Acaba culminando da gente tomar esse devil reveste. Começando mal a luta. Tomar cuidado com o agarrão ou com a frame trap com... Nossa, a gente perde muita vida aqui. A gente consegue a crush counter no back dash, provavelmente, né? Tá, ele tá dando... A gente tá tentando pegar, mas não tá dando muito certo, né? Isso, a gente tem que dar antes, ó. Ele já se acostumou. Ele tá se adaptando bem rápido na nossa estratégia, né? Ele tenta rasteir. É bem aceito isso. A gente vai respeitar ou não vai respeitar? Não vou respeitar dessa vez. Calma. Tentar essa... Boa defesa dele, né? Bem paciente. Sai da pele punir, tranquilo. Bom, agora quem acertar vai ganhar, né? Ah, a gente acertou, mas... Não tava preparado ali ainda. Caramba, ele mandou no alto. Que jogada. Ele jogou muito agora. Que eu tentei pegar... Eu tentei pegar ele no chute forte. Eu nem sabia que era possível isso. Vou ser sincero com vocês. Eu não sabia que era possível acertar o... Acertar... É, mandar, né? Mandar, fazer o comando do... Do Critical Art do Bison no alto. Interessante, interessante. Foi jogado até a última segunda, né? A gente deu o nosso máximo, mas acabou não sendo suficiente. Tudo bem, o jogador é ótimo. Vamos pra próxima. Belezinha, galera. Vamos pras últimas partidas aqui contra o Kane, né? Vamos ver. As partidas já estão ficando muito boas, né? Aquele Bison jogou muito bem. Foi bem complicado da gente... Consegui fazer alguma coisa. Foi ótimo. Tomara que seja tão bom. Tomara que seja tão legal quanto aquela outra, né? Pra gente ir aprendendo... As formas. Eu, eu, eu... Eu não gosto de jogar agarrando, né? É uma coisa, é uma peculiaridade minha. Tá ganhando da gente no jogo... No jogo de zone, né? Bom, já reversou cedo. Nem deixou que a gente tentasse nosso combo. Vamos respeitar aquele Shoryuken, né? Os jogos dele saindo de repente. Boa punição com o Shoryuken. Vamos respeitar esse Shoryuken. A gente não tá conseguindo entrar, né? Talvez a gente tenha que trocar por... Zeco mais jovem. Dava pra punir ali. Shoryuken! A gente tenta revertar uma luta que eu não tô conseguindo fazer as leituras muito corretas. Acabei errando o comando básico. A rasteira dele pegou antes da minha. A gente pula... Pelo fato de ele ter dado o Shoryuken no início daquela... Daquela... Da partida. Eu tô acabando respeitando muito, né? Vamos de cross-up. A gente entrega a nossa posição. A gente pula junto, mas o meu chute forte acaba pegando, né? A gente teve a mesma tensão de dar o pulo neutro. Ronda 2. Tá, Tatsumaki Senpuk no neutro, né? Tentei dar o soco forte, acabei... Sendo punido com uma rasteira. Bom anti-aéreo. Acabei não respeitando. Bom Tatsumaki no neutro, a gente levanta o chute com o soco fraco. Tá, ele não tá mandando mais. Tá na hora da gente começar a dar nossas blockstrings. Como ele não tá reversando mais, a gente vai... Vai batendo. A gente consegue acertar dois... Dois bons cross-ups, né? Que acabou definindo a partida. Ele deu um Shoryuken muito cedo e eu pensei que ele fosse... Ficar mandando Shoryuken toda hora, mas... Foi bom, né? Ele deu um Shoryuken tipo de aviso. Vou reversar, mas o... No mind game dele... Na verdade é não. Tipo, agora ele já tá doutrinado... A não me... A não dar blockstreaming. Só que como eu percebi agora e falei... Caramba, vamos... Calma, né? Tipo, ele acabou não indo de novo. Uma pena, né? Vou me despedindo aqui de vocês, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos na próxima aí. Um abração, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.